Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos fazer um lanchinho rápido e delicioso, gastando bem pouquinho? Eu vou usar um rolinho de massa de pastel, você compra a massa da sua preferência, vou cortar assim, a grossura de dois dedos, aí vou tirar uns pedacinhos assim, ela vem com o plástico, e corta aqui, desse tamanho, 5 centímetros mais ou menos, uns 5 dedos, e depois vai dar um cortezinho aqui no meio. Feito isso, vai tirar o plástico e vai virar para ficar assim. Vou tirar o plástico e com delicadeza, cortar mais um pouquinho, vou vir com a pontinha, passar por aqui, e fazer assim. Está vendo pessoal? É bem fácil. Vai ficar desse jeito. Então você vai fazer isso com a quantidade de massa que você quiser, depois vai fritar em óleo quente e vai passar no açúcar com canela. Isso aqui é opcional, gente, mas dá toda a diferença no sabor do lanche. Agora vou fazer com mais alguns e depois vou fritar. Pessoal, o final da massa vai ficar assim, aí esse já frita assim mesmo, porque não dá para cortar e fazer o salgado. A parte da ponta também, eu tive que cortar tudo isso aqui, porque ela resseca, está vendo? Aí não fica legal. Isso aqui também a gente frita depois. Aí com um rolinho desse, que essa massa aqui minha, eu já fiz mais de 10 pastéis, então ela era mais grossa. Apenas com um rolinho, eu fiz todo esse aqui, tá? Então aí você vê quanto você vai fazer. Se for muita gente, faz bastante. O óleo já aqueceu. Aí eu vou fritar e vou colocar aqui, ó, para escorrer todo o óleo. Você pode colocar também em papel toalha. Você pode botar até 3 aqui para fritar. A minha assadeira coube 4. Vai virando. Ó. E a cor é essa aqui, gente. Ela não queima, tá certo? Deixa mais um pouquinho, que a parte de baixo ainda está branca. Agora sim. Gente, esse biscoitinho, né? Essas bolachinhas fritas, no Rio Grande do Sul, chama-se cueca virada. Só que industrializado, fica mais bem feitinha. Mas, o sabor é o mesmo. Fica sequinho e crocante. Mas fica assim, ó. Tocidinho. Tá bom? Eu vou fritar todas elas, depois eu mostro a vocês. Pronto, pessoal. Coloquei aqui. Agora eu vou misturar no açúcar. Ó. Tá ficando meladinho de açúcar. Pronto, gente. O resultado final foi esse daqui. Vamos ver agora. Olha. Ó. Tá ouvindo barulhinho, ó. Muito bom. Bem rápido. Saboroso. Agora é só preparar o suco ou o chazinho ou um cafezinho que cai bem. Hum. Muito bom. Crocante. Delicioso. Então, é isso aí, gente. Não esqueça de fazer. Compartilhar essa receita com quem você ama nos grupos de amigos. Peça pra eles se inscreverem também no canal. Ative o sininho. E não esqueça de deixar o joinha. Tá bom? Beijo a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. e que Deus derrame saúde e paz e abençoe você e sua família. Amém. Tchau. Tchau.